Estamos assistindo nos últimos meses uma verdadeira batalha para que todas essas delações percorram o caminho necessário para punir devidamente os envolvidos. Todos os dias os tribunais estão lotados de processos. É inimaginável o número de processos a serem julgados, em várias instâncias. Mas dá para ter uma ideia na área trabalhista, quando o Brasil ganhou apenas no ano passado mais de 3 milhões de novos processos. Mas se ao invés de você chegar nessa esfera, aguardando apenas um parecer final de um juiz, não houvesse outra alternativa? Na verdade, existe. Trata-se da mediação, que na prática significa uma solução de conflitos, onde as partes são responsáveis pela decisão com o auxílio de um mediador e com técnicas que acabam facilitando, digamos assim, esse acordo final. Desde dezembro de 2015, ou seja, menos de dois anos, virou lei. O mediador pode se reunir com as partes em uma situação conflitante em conjunto ou separadamente, ouvir terceiros e solicitar informações que entender necessárias para esclarecimentos de fatos e para um entendimento comum. A mediação termina quando é firmado um acordo ou quando não se justificam novos esforços para chegar a um consenso. Obrigado, Súlio. É um prazer enorme estar presente e poder colaborar sobre esse tema que está bastante em voga hoje no cotidiano das pessoas. Eu que agradeço a tua presença. E a primeira coisa para esclarecer para o nosso telespectador. Como é que você pode nos explicar, Rubens, o que é mediação de conflitos? Basicamente, Súlio, a mediação é um procedimento em que as partes, de forma voluntária, isso é muito importante, ou seja, as partes têm que concordar em se submeter ao procedimento de mediação, é um procedimento confidencial, ou seja, tudo aquilo que é tratado na mediação, sejam as negociações, os documentos, as informações, eventuais propostas que sejam feitas durante o trabalho, são também guardadas na confidencialidade. É um procedimento que se encontra dentro dos métodos autocompositivos, colaborativos, como você bem colocou. Um traço muito importante da mediação, que nós precisamos entender, é que na mediação, cabe ao mediador empoderar as partes, dar a elas o comando para decidir o que é melhor para a vida de cada uma, e não contar com uma decisão de um terceiro, que muitas vezes está completamente desapegado e distante da realidade da vida dessas pessoas. Interessante essa tua fala e me surgiu uma questão aqui. Nós poderíamos afirmar que o mediador, ele não busca quem está certo e quem está errado, e ele busca, para a gente ser mais didático, assim, para o nosso telespectador, ele busca a resolução do conflito, independente de quem tem razão ou não, seria mais ou menos isso, Rubens? Exatamente. Não cabe ao mediador fazer qualquer tipo de julgamento ou pré-julgamento. Tem que haver o respeito ao princípio da isonomia, da igualdade das partes, da imparcialidade do mediador. Ou seja, no momento em que o mediador se encontra fazendo um pré-julgamento, é o momento de dar uma pausa no trabalho e entender o que está acontecendo. Porque o mediador, ele é nada mais nada menos do que um facilitador para as partes. Ele ajuda as partes a criar opções para que aquele acordo seja construído. Mas nunca expondo a sua opinião pessoal, nunca tentando convencer as partes do que na opinião dele, nas crenças e valores dele, mediador, seria o correto. Então, pelo que eu entendi, o mediador tem que ser aquele sujeito totalmente isento de julgamento. Ele não pode interferir de maneira nenhuma com a sua opinião, com o seu palpite. Ele tem que deixar isso de lado e tem que ser uma pessoa neutra no meio da mediação. Exatamente. Eu diria o seguinte, que dentro da mediação existem duas técnicas, duas formas de se conduzir o trabalho. Uma delas é a forma reflexiva e a outra forma é a avaliativa. O que são elas? A reflexiva, por óbvio, é aquela em que o mediador, ele provoca as partes para que elas reflitam e pensem sobre aquela situação conflituosa. Então, ele não entra numa situação de avaliar, que é o outro mecanismo, e sugerir à parte algum caminho. Mas isso não quer dizer que em algum momento ele não possa avaliar a situação e dar uma sugestão às partes. Sempre de acordo com o que as partes trazem para o trabalho, e não dentro de uma opinião pessoal dele. Ok. Agora, uma dúvida que o telespectador deve ter ali, eu tenho também. A gente conversou há pouco sobre essa questão e eu gostaria que você explicasse um pouco para o nosso telespectador é o seguinte. Qualquer um pode ser um mediador? Essa deve ser uma dúvida muito comum. Ou só advogado pode ser um mediador? Como é que funciona isso, Rubens? Eu diria que essa é uma excelente pergunta, Sr. Levento, porque a todo momento eu respondo, seja nos cursos ou durante o trabalho que nós realizamos. A resposta é negativo. Toda e qualquer pessoa que tenha uma formação num curso superior pode enveredar para o campo da mediação. O que ocorre? Por se tratar de uma matéria regulamentada, onde as pessoas enxergam que existe uma lei própria, existem resoluções dos tribunais de justiça de cada estado, existe uma resolução importante do Conselho Nacional de Justiça, normalmente as pessoas tendem a se afastar, dizer, olha, isso aqui é só para advogado. E não. Na verdade, essas resoluções, a lei, que a lei traz aí um aspecto bastante didático do que é a mediação, ela serve para todos. Basta a pessoa ser capaz, ter uma formação num curso superior, e ela já está habilitada para se tornar um especialista em resolução de conflitos. Dentro da mediação judicial, existe um algo a mais, que é a pessoa precisa ter dois anos depois de formada num curso superior para ela poder se credenciar no Tribunal de Justiça e receber os casos indicados do Poder Judiciário. Aí existe aí um mecanismo de dois anos que não se aplica à mediação extrajudicial. Tem uma figura hoje que a gente encontra em alguns tribunais, em alguns fóruns, que não é um mediador, é conciliador, é isso? Conciliador. Qual que é a diferença entre esse personagem aí, o conciliador e o mediador? Tem diferença, não tem diferença? Como é que funciona? Ambas as técnicas se enquadram dentro dos mecanismos autocompositivos, colaborativos. Então, nem o conciliador, nem o mediador decidem pelas partes. Isso é muito importante. Agora, do ponto de vista técnico, é importante dizer que a conciliação não é igual à mediação. E isso tem que ser muito bem separado, porque a conciliação já existe aí, praticamente desde 1995 no país, e a mediação surge agora oficialmente na legislação brasileira. Qual que é a grande diferença? Na conciliação, o conciliador analisa o processo, ou seja, o que as partes trouxeram como conflito. É o conteúdo em discussão. O conteúdo do processo. Então, o conciliador pode sugerir, ele pode tentar construir alguma solução para as partes, ele trabalha mais no método avaliativo, que eu comentei há pouco. O conciliador não está muito preocupado como é que vai ser a continuidade da relação entre essas partes. Para ele, é resolver o processo naquele dia. É a pauta. E acabou. Ele não quer saber se existe uma relação continuada, se essas pessoas precisam ter um diálogo futuro. Ponto final. Resolviu os dados do processo, está resolvido o trabalho. Na mediação, o trabalho é muito mais profundo, porque o mediador, ele olha os aspectos subjetivos. Ele identifica a origem do conflito. Ele não vai trabalhar o conflito. Não é papel do mediador ficar trabalhando o conflito. Mas é papel dele identificar e ajudar esse mediando, essa parte, a construir um caminho para sair daquele conflito. Então, ele trata do conflito e não do processo. Porque nós costumamos dizer o seguinte, uma decisão judicial, por exemplo, ou um acordo numa conciliação, ela termina o processo. Mas quase nunca ela encerra o conflito. E o papel do mediador é tratar o conflito e, por consequência, encerrar o processo. Nós temos alguns dados interessantes aqui sobre processos no Brasil. No ano passado, somente no ano passado, principalmente na esfera trabalhista, no Brasil foram mais de 3 milhões de novos processos nessa área. O Estados Unidos, olha só, o Brasil, 3 milhões, só no trabalhista. O Estados Unidos, ele chega a ter, por ano, 100 mil novos processos. No Japão, olha a diferença. Brasil, 3 milhões, Estados Unidos, 100 mil, e no Japão, 3 mil processos por ano. Você acredita que a mediação é o futuro para que a gente consiga desafogar o judiciário? O judiciário precisa da mediação. Sem a mediação, nós não conseguiremos diminuir essa carga de processo, essa carga avassaladora de processo, que não para de crescer. E tem um outro dado importante, que eu acho que vale a pena comentar. A ONU realizou um estudo com relação ao índice de superabilidade humana do ponto de vista do número de processos que um magistrado deveria ter dentro de uma taxa de congestionamento em um ano. O número que a ONU divulga é de 400 processos por magistrado. Só no Estado de São Paulo, para que você tenha uma ideia, cada juiz tem, dentro da taxa de congestionamento, aproximadamente 10 mil processos. Espera aí, vamos fazer uma conta simples aqui. Nós estamos falando de 20 vezes mais, pelo menos isso? É um absurdo. É um absurdo. Então, por mais que nós tenhamos os nossos magistrados trabalhando 24 horas por dia, é humanamente impossível dar vazão a essa quantidade de casos. A mediação, então, ela não é uma inovação. Ela não é só uma inovação. Ela é uma necessidade também. Exato. Ou o judiciário vai partir para essa inovação de mediação, vamos dizer assim, ou vai continuar do jeito que está e com uma tendência muito, certamente, de piorar cada dia mais. Seria isso, Luiz? Com certeza. Com certeza. Eu digo que, como advogado, agora dizendo, é muito triste quando nós enxergamos um judiciário que se esforça, um judiciário que faz o seu papel, um judiciário que não faz corpo mole em nossos juízes para o trabalho, mas em razão de uma cultura demandista da sociedade, o juiz não consegue dar vazão a esses processos. Então, eu vejo que o judiciário hoje, ele está adotando critérios quantitativos para resolver o problema. Quando, na verdade, o que nós esperamos, não só como advogado, como jurisdicionados, partes, são critérios qualitativos. Perfeito. Porque é a vida da pessoa que está lá. Perfeito. Rubens, não sai daí não. A gente vai continuar esse papo daqui a pouco. Fique com a gente no próximo bloco do Foco e Gestão. Eu volto para continuar o papo aqui com o Rubens, advogado, mediador e presidente e fundador do Instituto Vertus de Mediação e Resolução de Conflitos. Fique aí. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Foco e Gestão. No bloco anterior, o nosso convidado falou sobre questões importantes como a atuação do mediador, quem pode atuar nessa área e diferenças do conciliador e do mediador. Agora eu volto o nosso papo com o Rubens. O que você acredita que falta para que o brasileiro possa valorizar a mediação? Sullivan, primeiro, eu diria que as pessoas têm que aceitar essa mudança cultural. O Brasil tem uma cultura demandista. tudo o que acontece de conflito é motivo para judicializar. Não há mais a figura do diálogo nas relações interpessoais. Então, o primeiro ponto é a aceitação de que existe uma mudança cultural em vista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o judiciário confiar e acreditar que a mediação realmente é o melhor caminho neste momento. Então, os juízes também precisam participar, valorizar e aceitar essa mudança cultural. Porque, por exemplo, nesse cenário atual da mediação regulamentada por lei, o juiz pode indicar uma Câmara Privada para que esta Câmara Privada especializada em resolução de conflitos possa gerir aquele conflito judicializado. Ou seja, o conflito que está num processo dentro do fórum. Explicando de uma forma bastante clara. Então, o judiciário ao acreditar, ao confiar e ao delegar este trabalho às pessoas que estão exercendo com responsabilidade esse trabalho vai ser um grande passo. Uma outra questão é as pessoas se conscientizarem da importância do diálogo. Eu vejo e você tem muita experiência nessa área que as pessoas estão cansadas de litigar, de brigar. As pessoas têm buscado mais algumas ferramentas de autoconhecimento da importância da inteligência emocional no dia a dia, de como eu posso me desenvolver melhor como ser humano, como é que eu posso fazer a minha relação pessoal com a minha família, com meus amigos ou com o meu cônjuge de uma forma melhor. Então, todos esses fatores serão decisivos para que nós tenhamos o verdadeiro sucesso. E, por fim, mas nunca menos importante, lembrar que é uma atividade regulamentada, é uma nova atividade que surge no país. Então, as pessoas que têm interesse em buscarem a especialização na mediação, que façam isso com responsabilidade, que se preparem para isso, que sejam as pessoas que vão amanhã bater na porta do judiciário com responsabilidade, mostrando que estão lá para ajudar. Porque, se nós não tivermos pessoas capacitadas e responsáveis para gerir pessoas, conflitos, o judiciário, naturalmente, não vai conseguir vivenciar essa mudança cultural e usar a iniciativa privada para ajudar na solução dos conflitos. Nos últimos três anos, não se fala em outra coisa a não ser a Lava Jato. Qualquer telejornal que você colocar, você vai ouvir da Lava Jato pelo menos umas duas vezes por dia. A mediação, num caso como esse da Lava Jato, ela conseguiria julgar de uma forma, julgar não, porque não é o papel da mediação, mas resolver de uma forma mais rápida esses processos, anteciparia o fim da Lava Jato, resolveria essa situação de uma forma mais rápida ou a mediação não cabe numa situação como essa? Como é que você analisa isso? Eu diria o seguinte, dentro de um contexto de Lava Jato, onde o que se está discutindo ali são crimes, portanto, uma ação penal pública incondicionada é o termo técnico utilizado. O que isso quer dizer? Não está na mão do particular, não está na mão do Ministério Público simplesmente resolver se vai ou não processar. É uma obrigação do Estado. Então, nesse tipo de ação que não cabe ao particular acordar, são direitos indisponíveis, eu não posso transigir sobre aquilo. o Estado não pode simplesmente passar a mão na cabeça de um criminoso e entender que aquele criminoso merece uma chance. Não, ele precisa processar essa pessoa. Onde que eu vejo que, aí eu não diria que é a mediação propriamente dito, mas eu diria que dentro das ferramentas da mediação, o mediador ele aprende muito as técnicas de negociação. Onde ele pode chegar numa determinada negociação? como é que ele pode assessorar as partes numa negociação? Desculpa, a própria delação já é uma forma de negociação. Exatamente. Já existe, então, uma certa mediação nesse processo? Existe uma negociação. E também uma mediação. Não deixa de ser. É que a mediação do ponto de vista técnico, ela é complicada porque o mediador ele não tem como mediar um assunto em que o Ministério Público, o Estado, precisa processar. Mas quando há um acordo de delação, por exemplo, em que há a negociação do cumprimento da pena, de quanto tempo o delator permanecerá com a tornozeleira ou o que esse delator precisa trazer de novidade para que seja atrativo para o Estado conceder uma flexibilização na pena dele, isso é negociação, isso é mediação. Então, um papo muito esclarecedor sobre a mediação aqui com o Rubens. Rubens, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui no Foco em Gestão. e eu gostaria de falar do livro do Rubens, que é o Comentários à Lei de Mediação, ele é da editora Migalhas. Rubens, é fácil encontrar o livro? Fácil encontrar, tem no site da própria editora Migalhas e algumas livrarias mais jurídicas, digamos assim, que tenha conteúdo jurídico, é bastante fácil encontrar. Legal, então está aí, procure o seu, esse aqui é meu, ganhei, vou ler com muita atenção, porque esse tema me interessou e me interessou muito. Eu é que agradeço o convite, Sullivan, foi um prazer estar aqui, parabenizar você pelo programa e me colocar sempre à disposição quando o tema for mediação, tanto o Rubens como o Instituto estará sempre à sua disposição para poder contribuir. Música